Deixa o like nos próximos 5 segundos pra você receber a skin do Deadpool totalmente de graça Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Jeffrey aqui e Gurizada no vídeo de hoje é o seguinte manos, mais um vídeo de Fortnite Battle Royale E rapaziada, hoje vazou os desafios da semana 7 e da semana 8 dos desafios do Deadpool E nesse vídeo você vai ficar sabendo como vocês podem estar completando eles Então assista até o final pra você receber a skin do Deadpool e o seu novo estilo absolutamente de graça Bom, mas antes de começar esse vídeo galera, não se esqueça de deixar o like Também de se inscrever no canal e de ativar o sininho das notificações pra não estar perdendo nenhum vídeo aqui do nosso canal Estamos quase chegando na meta dos 200 mil inscritos Então se você ainda não é inscrito aqui do canal, já se inscreve e ative o sininho das notificações E me apoia na loja com a tag GG Alistar Underline YT Sério, fazendo isso vocês vão me ajudar demais E deixe nos comentários, eu uso o código Bote o código GG Alistar Underline YT que eu vou marcar o seu comentário com um coraçãozinho E bom, agora sim, vamos completar os desafios da semana 7 e semana 8 da skin do Deadpool Stealth Controles, os melhores controles personalizados de PS4 e Xbox One com trigger stop e pedals Com o melhor custo do mercado estão nessa loja Utilize o nosso cupom GG Alistar e tenha vantagem em cima do seu oponente Link na descrição Vamos lá então rapaziada, começou mais um vídeo aqui no canal e é o seguinte galera Foi encontrado dentro dos arquivos do jogo, os desafios da semana 7 e 8 dos desafios do Deadpool E completando o desafio da semana 7, a gente vai estar recebendo a skin do Deadpool E completando o desafio da semana 8, a gente vai estar recebendo na nossa conta totalmente de graça O estilo deles sem o capacete E nesse vídeo vocês vão aprender a como conseguir eles totalmente de graça Entrando no QG do Deadpool, agora a gente pode ver que falta apenas um dia Pra gente conseguir completar os desafios do Deadpool E quando os desafios do Deadpool forem lançados, vocês vão entrar dentro do computador de vocês E vocês vão poder ver os desafios que a gente vai ter que completar E o primeiro desafio da semana 7 é muito simples A gente tem que encontrar as pistolas duplas da skin do Deadpool E pra gente encontrar as pistolas dupla do Deadpool Eu não sei se a gente vai ter que encontrar durante as partidas Quando a gente eliminar o boss do Deadpool, que vai se encontrar lá no iate Ou a gente vai ter que fazer o seguinte Ou se não, a gente vai ter que procurar ali pelo lobby, pelo passe de batalha E também pelo QG do Deadpool Então indo nessas localizações, vocês vão estar encontrando uma pistola dupla do Deadpool E em seguida, a segunda pistola dupla do Deadpool E bom rapaziada, após vocês completarem esse desafio A gente vai ter que completar o segundo desafio, que é muito fácil E após a gente completar esse desafio, a gente vai estar recebendo a skin do Deadpool E pra completar esse desafio, a gente vai ter que nos camuflar de capanga E depois que a gente fizer isso, a gente vai ter que entrar num daqueles banheiros químicos Porém, tem que ser naqueles banheiros químicos que nos transportam pra outra localização do mapa E voa lá, após que vocês completarem esses dois desafios A gente vai estar recebendo a skin do Deadpool totalmente de graça, com a máscara E o primeiro desafio da semana 8, a gente vai completar da seguinte forma Traduzindo do inglês pro português, fica algo como Encontre a flor da piscina do Deadpool E pra gente fazer esse desafio, é muito simples Basta a gente ir no iate do Deadpool, que vai estar chegando em breve no Fortnite O iate que a gente já tem no jogo vai sofrer uma alteração e vai se transformar num iate exclusivo da skin do Deadpool E chegando por lá galera, a gente vai estar encontrando uma piscina com uma flor E nessa flor, a gente vai ter que coletar e a gente vai ter completado o primeiro desafio da semana 8 do Deadpool E após a gente completar dois desafios da semana 8, a gente vai estar recebendo esse estilo absolutamente de graça Bom rapaziada, antes de eu ensinar pra vocês como completar o segundo desafio da semana 8 Eu vou enviar um presente totalmente de graça para o inscrito do canal Vamos lá então rapaziada, agora eu vou dar de presente aqui Um item totalmente de graça pra um seguidor lá do meu Instagram Que mandou uma foto me apoiando na loja rapaziada Beleza rapaziada, vou enviar aqui a dança bonde aqui Que totalmente de graça pro GuiWG Ele que mandou uma foto me apoiando lá no meu Instagram Então bora enviar aqui pra ele E tomara que ele goste Vou enviar pra ele no envelopamento azul Já que não dá pra escrever aqui nada pra ele né, bora lá E se você quer ganhar um presente totalmente de graça de mim Cara, vai no Instagram que o link tá aí na descrição Também se inscreva no meu canal secundário que eu dou presentes totalmente de graça por lá também E me apoie na loja O link do meu canal secundário e do meu Instagram tá aí na descrição E rapaziada, deixe nos comentários o seu nick da Epic Qual plataforma você joga E qual item da loja de itens você quer ganhar de presente Pra mim poder te adicionar e te enviar um presente totalmente de graça no Fortnite E agora sim, eu vou ensinar pra vocês como completar o desafio 2 Da semana 8 do Deadpool E o segundo desafio traduzindo do inglês pro português fica algo como Dance na festa do iate do Deadpool E pra gente completar esse desafio, vocês já sabem né É só ir no iate do Deadpool E dançar na pista de dança que tem ali na frente da estátua do Deadpool E bom, após a gente ter completado todos esses 4 desafios A gente vai tá recebendo, além da skin do Deadpool Um estilo totalmente gratuito do Deadpool E bom rapaziada, como eu falei no vídeo de ontem Inclusive se você ainda não assistiu ele Clica no card que tá aí na tela que vocês vão assistir que tá muito bom Eu falei sobre uma imagem que tinha sido vazada do trailer oficial da skin do Deadpool E muitos players estão relatando que lá em Bobinas Traiçoeiras A gente pode estar vendo o telão mostrando aquela lhaminha pulando com sinal fora do ar Então pode ser que em breve a gente receba o trailer da skin do Deadpool Lá em Bobinas Traiçoeiras Então fique de olho em Bobinas Traiçoeiras porque em qualquer momento a gente pode estar recebendo o trailer do Deadpool por lá E bom galera, também foi vazado o ônibus de batalha que a gente vai estar recebendo em breve no jogo Junto com o iate do Deadpool Esse ônibus de batalha foi vazado dentro da partida Agora vocês estão vendo aí na tela como vai ser ele dentro das partidas O ônibus de batalha é muito bonito, cara O ônibus de batalha eu acho que ficou mais bonito na versão concept Porém o Deadpool vai ter seu ônibus de batalha aí que vai estar chegando em breve no Fortnite E deixa nos comentários qual versão você gostou mais Versão concept ou versão Epic Games E além disso rapaziada foi encontrado dentro dos arquivos do jogo O aerodrop da skin do Deadpool Aí na tela vocês estão vendo o aerodrop do Deadpool numa versão muito ruim A qualidade está muito baixa Porém já foi encontrado dentro dos arquivos do jogo uma versão melhorada Ele de frente que é esse aerodrop que vocês estão vendo E de lado E esse aerodrop vai estar chegando em breve no Fortnite E deixa nos comentários o que vocês acharam a respeito dele E bom rapaziada, hoje às 9 horas da noite vai estar acontecendo um evento ao vivo na loja de itens Na loja de itens a gente vai estar vendo o Deadpool trocando a loja de itens Já foi encontrado dentro dos arquivos do jogo Tudo o que vai acontecer e eu vou mostrar pra vocês já já Bom rapaziada, mas antes de eu mostrar pra vocês Eu preciso que vocês saibam que hoje à noite Eu vou estar fazendo uma live lá no meu canal secundário O nome do meu canal é GG Alistar 2 Passa aí no meu canal secundário que é o link que tá aí na descrição E bom rapaziada, esse evento ao vivo já foi vazado E eu vou estar deixando agora aí pra vocês E bom rapaziada, também foi encontrado dentro dos arquivos do jogo Uma espécie de bandeira com a calça do Deadpool Exatamente galera, tá aí dentro dos arquivos do jogo Na tela vocês estão vendo que é uma calça do Deadpool E ela tá meio que ali num ferro Como se fosse uma bandeira E deixa nos comentários porque diabos a calça do Deadpool virou uma bandeira E bom galera, como eu falei no vídeo de ontem Foi encontrado dentro dos arquivos do jogo também Uma bola do Deadpool Um brinquedo que a gente vai poder desbloquear totalmente de graça Após completar algum desafio do Deadpool Agora se você me perguntar qual desafio é Eu não sei velho Porém, já foi encontrado dentro dos arquivos do jogo Que a gente vai estar recebendo aí esse item de graça E faz todo sentido Já que em breve o verão lá nos Estados Unidos vai estar chegando E como a Epic Games se baseia no clima do jogo com o clima dos Estados Unidos A gente vai estar recebendo aí um iate do Deadpool E tem tudo a ver com água Água, festa, piscina, bola pra brincar de vôlei, etc Então em breve a gente vai estar recebendo esse brinquedo absolutamente de graça E também foi encontrado dentro dos arquivos do jogo Uma música de lobby Que a gente vai receber totalmente de graça Por apenas completar um desafio que é muito simples Esse desafio eu já falei anteriormente aqui no canal Só que eu vou mostrar pra vocês de novo Porque muita gente não viu o vídeo de ontem Então se você ainda não assistiu o vídeo de ontem Vai lá e assiste E bom, como eu ia dizendo galera Esse desafio é muito simples Pra gente completar ele E receber essa dança totalmente de graça A gente tem apenas que visitar o iate do Deadpool E pronto Após a gente completar esse desafio A gente vai receber essa música de lobby totalmente de graça E bom galera Aproveitar que eu tô falando sobre esses itens de graça Que a gente vai receber no jogo Foi vazado essa picareta Que a gente vai receber em breve no Fortnite Por apenas jogar o modo Arena do Fortnite O nome da picareta é Ash of Champions E é essa picareta de ouro Que a gente vai receber totalmente de graça Assim como a gente já recebeu Outros itens de graça Por apenas jogar os campeonatos da Epic Games E bom rapaziada Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se você assistiu até aqui Por favor, deixe o like Se inscreva Me ajude a chegar aos 200 mil inscritos Torne-se um membro E segue aí no Instagram O link tá aí na descrição Tamo junto E até o próximo vídeo Fui! E aí E aí E aí E aí E aí